Ele tem, ele tem o gênio mau Quando eu digo pedra é pedra Ele diz que pedra é pau Ele tem, ele tem o gênio mau Quando eu digo pedra é pedra Ele diz que pedra é pau Mas assim o nosso amor vai se acabar É demais, eu não posso continuar Ele um dia é capaz de me estranhar Eu darei um golpe certo mandando esse homem andar Ele tem, ele tem, ele tem o gênio mau Quando eu digo pedra é pedra Ele diz que pedra é pau Ele tem, ele tem, ele tem o gênio mau Quando eu digo pedra é pedra Ele diz que pedra é pau Mas assim o nosso amor vai se acabar É demais, eu não posso continuar Ele um dia é capaz de me estranhar Eu darei um golpe certo mandando esse homem andar Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem Então ele tem, ele tem, ele tem Ele vem, ele vem, vem no mal Quando eu digo que é verdadeira Ele diz que é verdadeira Ele vem, ele vem, ele vem, vem no mal Quando eu digo que é verdadeira Ele diz que é verdadeira Mas assim o nosso amor vai se acabar É demais, eu não posso continuar Ele um dia é capaz de me estranhar Não darei um golpe certo Mandando esse homem andar Ele vem, ele vem, ele vem, vem no mal Quando eu digo que é verdadeira Ele diz que é verdadeira Ele vem, ele vem, ele vem, vem no mal Quando eu digo que é verdadeira Ele diz que é verdadeira